Eu sei que há muitos anos sonhavam com uma intervenção da Prefeitura que pudesse garantir a estabilização dessa encosta, que pudesse permitir que as pessoas, principalmente nos dias de chuva, dormissem em paz. Eu acho que não tem nada que seja mais importante do que a tranquilidade do sono. E a gente sabe que todo mundo na vida tem os seus problemas. Todo mundo na vida tem as suas dores de cabeça. Seja aquela pessoa que está desempregada, seja aquela pessoa que está com problema de saúde na família, seja aquela pessoa que está triste por algum motivo. Então, a gente já tem muitos motivos na vida para perder o sono. Morar em uma área de risco não pode ser mais um motivo. Então, a Prefeitura está, no dia de hoje, aqui no Vale do Matatú, dando a ordem de serviço para a implantação de mais 10 mil metros quadrados de geomampas em nossa cidade. Exatamente para garantir que muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas, que perdem o sono em Salvador pelo medo das chuvas, por não saber se a encosta que é vizinha à sua casa pode ou não deslizar. Então, a gente está fazendo esse investimento para garantir que essas pessoas possam dormir em paz, possam ter a certeza de que vão viver com mais segurança ao lado das suas famílias. A Prefeitura tem feito um investimento extraordinário para preparar Salvador a cada ano com mais eficiência para enfrentar as fortes chuvas que acontecem em nossa cidade. Chuvas que começam a incidir mais fortemente no final de abril e que, às vezes, duram até julho, agosto, com muita intensidade. Hoje, nós aqui já vivemos de tudo um pouco, já vivemos como no ano de 2015, onde durante três meses choveu, o que não chovia em décadas, na nossa cidade. Ou, por exemplo, o ano passado, que, felizmente, não houve nenhuma chuva concentrada, mas, no entanto, choveu quase o ano todo. Começou em abril e só foi parar em outubro. E nós fomos desenvolvendo a capacidade de preparar Salvador para as chuvas. E vejam vocês, eu não estou aqui falando de chuva no mês de abril ou de maio, quando elas começam a acontecer com maior intensidade em Salvador. Eu estou falando de chuva em pleno verão. E é impressionante porque, esse ano, os primeiros dias do verão, estão muito ensolarados. Há anos, eu não vejo um verão começar tão forte como desse ano aqui em Salvador. Só que a Prefeitura não se descuida um minuto sequer dessa ocorrência que é a mais grave de toda a nossa cidade, as chuvas. E é exatamente por isso que, no dia 4 de janeiro, no quarto dia do ano, no terceiro dia de trabalho do ano, nós estamos aqui no Vale do Matatú, para dar a ordem de serviço, autorizar o início imediato da obra de implementação da geomanta na encosta São Damião e, ao mesmo tempo, anunciar que outras dezenas de encostas da nossa cidade receberão a proteção da geomanta, o que, é claro, deixará Salvador ainda mais preparada. É fundamental reconhecer os avanços, as conquistas. E tudo isso, graças a uma decisão política muito clara que nós tomamos de, aos poucos, ir resolvendo esse problema da cidade. É claro que a cidade não está livre e nem completamente protegida de ainda vivenciar desastres e tragédias. No entanto, a Prefeitura vem fazendo muito para mitigar, para diminuir os riscos da população, sobretudo, que vive nas áreas mais críticas da nossa cidade. Os vereadores aqui trouxeram a sua palavra, o seu depoimento do quanto era desejado esse trabalho de colocação da geomanta aqui na São Damião. Muitas pessoas já não acreditavam mais que fosse possível acontecer esse serviço. Como também não acreditavam que a Prefeitura fosse construir este posto de saúde que nós construímos. Como também não acreditavam que a Prefeitura fosse recapiar todo o asfalto, dar o banho de luz, trazer o programa Morar Melhor. Como também não acreditavam que nós fôssemos urbanizar a churrupita e tantos e tantos investimentos que nós fizemos ao longo dos últimos cinco anos. E o que o vereador Beca disse é verdade. Nunca houve um prefeito que estivesse tão presente. nunca houve um prefeito que conhecesse tão de perto a realidade do Vale do Matatu como eu conheço. Que tenha vindo abaixo do tubo tantas vezes quanto eu vim. E eu me orgulho disso porque desde que assumiu o meu mandato lá em 2013, portanto, há cinco anos atrás, desde que eu assumi o meu mandato. Eu disse eu vou levar a prefeitura para as ruas. Os problemas estão nas ruas. Eu vou levar a minha equipe para os bairros. Não vou ficar preso no gabinete do bem bom do ar-condicionado esperando as coisas acontecerem. Não! Eu vou para a rua. E assim fizemos desde 2013 e continuaremos fazendo.